Música Alô galera, aqui quem fala é o Luiz aí Para Betão Design, estamos mais uma vez Com uma videoaula de Fumora X galera Estamos trazendo aí este tutorial Da intro chamado Energy Z 2022, meu ano Será assim Galera, eu tenho um sonoro E tenho uma música de fundo E tenho um vídeo Eu vou colocar primeiramente aqui uma amostra de cor Branca, vou deixar aqui E vou já aqui Aqui em cores Correção de cor Eu escolhi este aqui, acolhedor Ok Vamos vir aqui em mídia do projeto Já vamos colocar aqui o nosso vídeo Aqui Vamos manter aqui 1280 por 30 frames por segundo Ok Aqui eu mantive as preferências Do meu projeto Na edição aqui de ajustar Ok galera Ajustar Ok Vamos deixar por aqui Por enquanto Vamos vir aqui em transições Primeiramente E vamos pegar aqui galera Um dissolver Ok Porque aquele vídeo vai entrar assim Ok Podemos aumentar um pouco Ele vem então da cor amarela Para o vídeo né Vamos manter assim Vamos abrir aqui Vamos vir aqui em títulos Vamos pegar aqui o default title Vamos colocar ele aqui Acima Vamos dar dois cliques nele Avançado Vamos colocar aqui 85 Vamos abrir aqui a entrada do texto 2022 E aqui escolhi cabine sketch Ok Preenchimento Vamos deixar aberto aqui E vamos já colocar ela aqui E vamos vir aqui Com a forma Vamos preencher Todo E vamos pegar aqui Vamos colocar aqui para frente Trazer para frente 2022 Preenchimento aqui Vamos tirar Vamos tirar também a borda A sombra E vamos manter só O preenchimento de forma E depois aqui A forma da borda Aqui preto Ok E vamos preencher Tudo aqui primeiro E vamos Inclinar Vamos deixar aqui Aqui no preenchimento Vamos colocar Um pouco para cá Para a gente ver O vídeo E vamos vir aqui Na cor Mais Pegar o Peek screen color E vamos captar aqui Galera Uma cor aqui Beigezinha Ok Qualquer cor Eu escolhi aqui Uma corzinha beige Para colocar no 2022 Ok E na forma Aqui na forma Deixei aqui O tamanho dela Em dois Aqui E no 22 Animação Estrondo Abrir aqui E abrir aqui Um pouco aqui Ok Então essa forma aqui Ok Então galera Essa tarja feita Ela vai vir aqui De baixo Para cima Escondendo o vídeo E depois E depois fazendo Que o vídeo Apareça Ok Então para isso galera Eu vou colocar aqui Aqui em dois segundos Aqui em dois segundos E vou abrir aqui Visualização Nível de ampliação Vou pegar aqui 10% Ok galera E aqui eu vou pegar A forma E vou fazer o seguinte Vou preencher Toda ela aqui Ok E vou puxar Aqui Abaixo Aqui E aqui também Ok E o 22 também Eu vou colocar Aqui Abaixo Aqui Podemos ir ajeitando Aqui Vamos dar ok aqui Dois cliques Aqui Animação Vamos adicionar Aqui um keyframe E trazer a agulha Aqui para um segundo Vamos colocar Esse keyframe Aqui que nós fizemos Aqui em um segundo A gente vem de volta Aqui para dois Ok Galera Ele vai Vir aqui Naquele canto Ali Do vídeo Ok Vamos fazer Isso aqui Jogar No canto Ali Vamos que ele Fique ali Ok Depois nós vamos Arrumar lá O 2002 Então ficou assim Ele sai lá De baixo E se posiciona Ali Vamos mudar Aqui o nível De ampliação Vamos pegar Aqui ajustar E vamos Já aqui Com a seta Do teclado Vamos Vamos colocar Aqui o 22 Nessa posição Aqui Ok Então Ok Vamos dar ok Aqui também Vamos ir aqui Novamente galera Com o título Default Vamos colocar Vamos colocar aqui Acima Vamos abrir aqui Deixar lá no final Junto com o vídeo Dois cliques Avançado Aqui nós vamos colocar A fonte Cabin Enter 40 Aqui menos 10 Vamos escrever Aqui Meu ano Será assim Vamos colocar aqui Abaixo Vamos centralizar E vamos também Colocar aqui Galera Uma forma O fio Né Vamos colocar aqui Ele para Branco Vamos Vir aqui Com Com agulha Vamos trazer Esse fio Aqui Vamos atravessar Ele Vamos manter Ele em 1 Aqui no texto Animação Estrondo Ok E aqui Vamos trazer Aqui Nessa posição Aqui E puxar Também aqui Ok Ok Vamos dar Ok Vamos vir aqui Com agulha Galera Aqui Aqui em 1 Segundo Animação Vamos marcar Um keyframe E vamos lá Para o início E vamos trazer Essa linha Galera Para fora Ok Então ela vai Da esquerda Para a direita Galera E agora Galera Para ficar Aqui preto Embaixo Nós vamos Vir aqui No vídeo Ok E vamos Colocar aqui Efeito Avançado Cortar E vamos jogar Em cima Do vídeo Vamos dar Dois cliques No vídeo Em vídeo Vamos fechar Aqui Aqui Efeito De vídeo E vamos Pegar aqui O inferior E vamos Trazer Até a linha E vamos Observar Aqui o vídeo Também Vamos ver Aqui o vídeo Vamos subir Um pouco E de meio Um pouco Aqui Aqui a gente Pode ver Também Usando o nível De ampliação Vamos ampliar Aqui 50% Para ver Aqui Aqui a gente Pode girar Ó A gente pode Arrumar o fio Também Ok Vamos Vir aqui De volta E ajustar Aqui galera Eu vou trazer Esse vídeo Aqui um pouco Aqui Começando Aqui Nesse Frame Aqui Ok Ok Aqui no branco Agora Nós vamos Subir Vamos Trancar Aqui Isso aqui Para pegar Aqui O branco E vamos Subir Também Essa tarja Aqui Ok A gente pode Até diminuir E vamos Posicionar Ok Vamos ver Como está O que está ficando E vamos Trazer Aonde ele Começa Aqui Ok Aqui Ok E esse Efeito Aqui Também Nós vamos Colocar Aqui Abaixo Eu vou Pegar Eu vou Cortar Eu vou Pegar Só O início Do efeito Aqui Ok Aqui Vamos Um pouco Aqui Aqui Para frente Um pouco É quando Aparecem As letras Ok Galera Agora vamos Para o final A gente pode Até cortar Aqui E deletar Essa parte Aqui Vamos abrir Aqui E aqui Galera Esse que Continua Dois Clique Animação Vamos Marcar Um Keyframe Vamos Abrir Aqui E vamos Trabalhar Agora Aqui Galera Aqui Nós vamos Fazer O Seguinte Aqui Acima Também Animação Marcar Um Keyframe E Esse Fio Vai Vai Ficar Acima Aqui Vamos Colocar Um pouco Aqui Para frente Depois A gente Vai Configurar Ainda E agora Aqui Galera Abaixo Animação Agora Nós vamos Fazer O seguinte Nós vamos Girar O fio Fazer Esse giro Aqui Esse giro Aqui Nós vamos Fazer Com que Essa tarja Ela encoste Na tarja E baixo Ele Dá o choque Na linha De baixo Galera E Automaticamente A linha Abaixo Ela sobe Nós vamos Ver aqui Onde está A batida Aqui Vamos Tirar O cadeado Do vídeo Vamos Cortar Essa parte Aqui Ok Então Essa linha Sobe E Vamos Cortar Esse texto Aqui Vamos Trazer Ele Aqui E Esse Pedaço Que Nós vamos Reaproveitar Galera Tá Vamos Colocar Aqui Em cima E Vou Dar Dois Clic Aqui Avançado E Vamos Tirar Essa linha Essa linha E Vamos Pegar Essa Texto Ok Vamos Deixar Ele Aqui E Aqui Nós vamos Escrever Cheio De Energia 56 Vamos Colocar Aqui No Centro E Vamos Dar Ok Então Ele Aparece Ok Ele Vai Aparecendo Junto Com A Linha E Vamos Marcar Um Keyframe Aqui Aqui Animação Vamos Adicionar E E E Esta Linha Ela Vai Seguir Ok E Aqui Galera Na De cima Animação E Vamos Subir Ela Aqui Nessa Altura Aqui Ou Também Vamos Aqui Animação Vamos Descer Um Pouquinho Aqui Vamos Aqui Onde Cima Animação Vamos Puxar Um Pouco Para Abaixo Aqui Ok Então Ela Desse Jeito Ali Ok Vamos Trazer Aqui E Vamos Pegar Esse Pedaço Aqui E Trazer Aqui Até 19 Segundos Ok E Aqui Igualmente Até Aqui Vamos Dar Ok Aqui Transições Vamos Colocar Um Desvanecer Aqui E Aqui E Aqui Vai Sumir Né E Esse Feito Que Nós Colocamos Lá No Início Vamos Colocar Agulha Lá Aqui Botão Direito Copiar E Vamos Lá No Final Botão Direito Colar Vamos Observar O Final Do Vídeo Ok Podemos Fazer Também Mais Lento Né Um Pouco Mais Lento Ok Então Galera Vamos Ver Como Ficou Toda Nossa Produção Vamos Colocar Agulha Lá No Início Vamos Abrir Aqui Aí Galera Então Findamos Aqui Mais Um Info De Vídeo Aqui Nosso Canal E O que Falou Luiz Para Betão Designer Até Uma Próxima Videoaula Se Deus Quiser Nosso Canal Falou Tchau Tchau Tchau